E aí galera, meu nome é Yuli, eu tenho 30 anos, sou designer gráfico em uma empresa renomada, que atende grandes clientes, mas as coisas nem sempre elas foram assim. Eu era uma jovem muito triste, eu ouvia vozes, eu ouvia votos, eu tinha paralisia do solo e mesmo estando cercada de amigos, cheia de pessoas ao meu redor. Quando eu chegava em casa eu sentia uma imensa solidão, até que um dia me chamaram para participar do encontro jovem da SJU. E eu fui, eu era curiosa, queria saber, fui. E chegando lá foi muito legal, porque eu vi uma alegria, uma felicidade nos jovens, que era diferente de tudo que eu já tinha visto. E lá eu fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida por todos eles, eles me ajudavam, eles tiravam as dúvidas que eu tinha e realmente eles cuidaram ali de novo. Lá eu comecei a me envolver com os projetos, foi onde eu conheci o projeto Mídia, mas o principal foi o batismo com o Espírito Santo. Porque depois que eu recebi o Espírito Santo, aquela tristeza, aquele vazio que tinha dentro de mim, ele passou a não existir mais. Era uma alegria, uma força que eu tinha para continuar vivendo, para continuar lutando, para seguir a minha vida, porque eu sabia que Deus, ele era comigo. Então que eu ia vencer qualquer situação, qualquer obstáculo que aparecesse ou que viesse. No início, eu não sabia muita coisa, eu tinha uma predisposição, eu fazia algumas vontades e na vontade de querer ajudar mais no projeto, de me dar mais, eu comecei a me especializar. Foi quando então eu comecei a fazer uma faculdade de design e gráfico. Fiz também uma faculdade de multimídia e ali eu recebi capacitação para poder ajudar mais mesmo ali no projeto, na criação das identidades, nas artes. E aí, com isso, foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente mesmo. Eu comecei como estagiário, numa agência menorzinha, né? Lá eu fui promovida para analista. Passado o tempo, eu consegui o emprego que eu estou atualmente, né? Então, nessa empresa, eu consegui ainda me aperfeiçoar mais, porque ali eu lido com todos os tipos de cliente, com todos os tipos de linguagem, aprendo diagramações novas, manipulações de imagem, coisas novas, né? Desafios a cada dia, né? Que eu tenho que enfrentar e superar. Então, foi através do mídia, no desejo de querer ajudar mais, que eu fui me especializando e hoje eu sou uma profissional realmente da área, né? Trabalho como designer gráfico ali. E foi o projeto mídia que me ajudou em tudo isso. E o projeto mídia, para quem não conhece e está curioso para saber o que tanta gente faz, ele é composto por quatro departamentos. Ele tem um departamento da fotografia, que são essas fotos aí, que às vezes você já viu no Instagram da FJU, dos encontros jovens, dos eventos, das vigílias, de trabalhos que são feitos, né? Dos demais projetos que a gente tem na FJU. A gente também tem um designer gráfico, que no caso é o meu departamento, onde a gente cria as identidades, onde a gente faz as artes, né? Tem a parte de produção, que é a parte do jornalismo e também do audiovisual, pensando ali no roteiro, pensando na melhor forma de fazer uma filmagem, de pegar um take. E a gente tem a parte das mídias sociais, que pensa ali nas postagens, nas legendas. E todos nos finais de semana, a gente tem as oficinas, que ensinam cada uma dessas coisas que eu acabei de citar aqui agora. Às vezes você tem uma predisposição para algo e às vezes pode ser o seu talento. Você pode se tornar um profissional, assim como eu também. E às vezes você não sabe muito bem para onde começar. Então venha participar de uma das oficinas que acontecem aos finais de semana e venha você também descobrir o seu talento aqui na FJU. E eu curto mídia da FJU. E você, curte o quê?